Música O município de Nortelândia e região é muito rico em recursos naturais, propício para a realização do turismo rural e de natureza. Antenado nesta ideia, o técnico da Impaer de Nortelândia Rafael Simões tem feito um grande esforço no sentido de viabilizar roteiro de turismo no seu município e na região. Música Convidamos você para conhecer mais um projeto da trilha ecológica aqui no município de Nortelândia, localizado a 1,5 km do centro da cidade, na propriedade do Netão Benevides. Música A equipe da trilha ecológica sustentável Chapadão do Paricis realizaram uma vistoria e análise de acesso e segurança do local. Foram feito toda a trajetória, tudo com muito cuidado, visando o bem-estar dos futuros turistas e trilheiros. Música Música Todo o caminho é repleto de árvores nativas, plantas frutíferas e ornamentais, rochas e riachos, cenários de admirável arquitetura natural. Música E no final da trilha, os turistas terão uma vista impressionante da Cachoeira Santa Laura, um dos pontos mais bonitos feitos pela natureza. Música 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 Tchau, tchau. 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 Rafael Simões, da Impaer, esteve com o Netão Benevides, proprietário da fazenda e empresário de uma rede de hotéis na região. Confira a entrevista. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael, da Impaer de Nortelândia. Estou aqui com o Netão Benevides, empresário do setor de turismo. Já é empresário do setor hoteleiro e está como parceiro desse projeto de turismo em Nortelândia, que a Impaer, o consórcio intermunicipal do Alto do Rio Paraguai e a Prefeitura Municipal de Nortelândia estão encampando para desenvolver o turismo na região. Não só em Nortelândia, mas na nossa região de Nortelândia, Arenápolis, Denise, Santo Afonso, Nova Marilândia, Alto Paraguai e Diamantino. Boa tarde, amigos seguidores. Boa tarde, Rafael. É com imenso prazer que a gente recebe você hoje aqui nessa propriedade para fazer essa visita de campo e verificar as belezas naturais que possuímos aqui nesta propriedade. Estamos aqui na qualidade de parceiro. Estamos aqui de qualidade de parceiro para que possamos desenvolver, sim, o nosso turismo e o ecoturismo para o município e região. Muito obrigado. Aqui, na propriedade do Netão Benevides, nós temos lá no fundo uma cachoeira chamada Cachoeira Santa Laura, que é de uma beleza inigualável também, como nós temos também na região a Cachoeira dos Ascari, também que é um espetáculo, e a trilha do Chapadão do Paracis. Contamos com vocês para nos auxiliar a desenvolver o turismo da nossa região. Obrigado. Tchau, tchau.